Bom dia pessoal, a gente tem o desafio hoje de preparar carne de crustáceo você tem que fazer ela com algum condimento eita se fizer simples não vai contar estão vendo? você volta aqui clica com a setinha para a direita ou com orégano ou com tomilho ou com mento o crustáceo você encontra ele nessas ilhas aqui e fica abaixo de Tanduíde ou na ilha do Machado lá próximo a Holds mata ele com o rifle anti pragas e depois distrinte valeu